Quase ganhou, matando o Hez aí. Exato, que é um contender pra ser um dos campeões também. Agora o Hez nem saiu da cadeira, já vai jogar mais uma com o Lui Moraes. É, vamos de Lui, Moraes e Hez aí. Agora é semifinal da Losers, então ainda é a FT2, né? Lembra que o Lime Shima que tá na Losers Final. Exato, na Winners Final, né? Ah, na Winners Final, é verdade. Mas o Empt tá na Losers Final. Exato, quem ganhar aí vai jogar com Empt. Ele já pode ficar de pé do lado ali. Então vamos lá. Eita. Rob e o Horang aí, no match bem. Dando jab, ficou mais um, um, dois. Interrompeu o Horang, que é o que você tem que fazer, cara. É, o E-Wall Ball. Ok, o Outflash. Mas acabou não adaptando, porque a parede ficou toda esquisita ali. Exato. Vai pressionando e o homing, knockdown, muito bom. Ok, belo WS4, mesmo que tenha whiffado, foi uma punish por causa do Recover. E fez a string ali com o lowzinho no final pra recuperar, que é difícil de reagir a esses drinks que tem lowzinho depois. Quem respeita essa string de quatro hits aí. Exato. Só que só o terceiro. Opa, me larga. Não quero abraço agora, não. O Rez tá testando o throw break de todo mundo aí, bastante, desde o começo já. Uh, toca esse gancho pegando no frame fantasma ali. Pegou no cabelo do Vore. É, não cortou o cabelo, dá limpa. E dói, hein. Ok, deu stun. Não, e o Horang no canto é triste, né? Se o Rez bater na parede agora, ele morre. Não, ui, belo throw break. Ok, ó, tá com o throw em dia, porque não tá só respondendo com mais dois, tá quebrando mesmo. É, mas olha o combo na parede do Bob agora. Muito dano. Defendeu bem o Rasuip. Kraushin cancel. Claro. Pra ver de mesmo, amigo, pra mostrar a dominância aqui. Dando o máximo. Queria o... Falando, rapaz, não faz isso aqui em mim não, tá? Exato. Eu tô preparado, eu tô ready. Mas às vezes o mais difícil, o mais difícil é o melhor do que fazer, porque é o que você tá acostumado a fazer. Exato. Não invente o mais fácil na hora, porque você pensa em fazer o mais fácil. O mais difícil, se você tá acostumado ao mais difícil, você só faz o mais máximo. É, você já faz automático, é exato. Mas é isso, vamos combando agora, tá no perigo de quebrar a varanda aí. E aí, vai quebrar essa varanda aí? Não quebrou da outra vez, né? Vamos ver se a gente conhece o outro lado da tela ali. Opa, pressionando, tenta o Flap Kicks. Ok, tem um P.O. na hora certa. É, tentou o Low. RB, op, defende o Wall Bounce, Power Crush. Uuuuh! Nossa, que defesa, tá? A parede não quer quebrar. Ok, essa é uma string bem obscura, hein? É, ele gosta de bater isso. O pessoal não tá acostumado. Tem que dar Low Barron nesses Low's aí. Ok, me punish. Por isso que o Abbie tá até o meio daquela vez, né? É. Mas vamos lá, vamos usar a vantagem do Hez. Cara, esse golpe tem uma cara de unsafe. Qual? O WS1 dele, eu acho. Não é WS1. Esqueci o comando, mas ele fez agora pouco. Vamos ver. O... Certeza que ele vai repetir. Power Crush. Power Crush pra interromper. Power Crush, o gol. Mais um Power Crush. Tá pressionando ali, vai se afastando. Shoot na Canela, mais um Low. Tenta a coronhada, o Ifo. Opa, um backdash. Não pode tomar esse Plus Prime, porque se não, o Horangue cola em você. E o chute com Deus contra o Bandana. Meu Deus, é o Combos agora. A parede tem RD pra dar o dano gigante. Vai roubar o round. Ah, tá vivo. Meu Deus. DF1. Não é a base desse string, meu Deus. O seu... Belo Block. No Clutch. Quem encostar, ganha. DF1. Ah, point for 2, dogueira. E é, 7 point for 2 agora. Exato. Quem não vai estrear o placar? Interrompes. Tsunami Kick. Muita pressão. Agora o Horangue tá... O Lu vai começar a atacar os Lounge. Vai, vai, vai. Tá vendo? Counter hit. Ei, ei, ei. Ei, ei. É muito dano. Não, não se joga no chão assim, não. Não, não se joga no chão assim, não. Tá baixando por quê? Deu boa a moeda ali. Tava procurando. Tá pegando moedas no chão. Deu boa a moeda, tava procurando. Não, deu boa pra ele. Falou, não vai ter moedas no chão, não. Foi amarrar o sapato na hora errada. Pois é, não. Nem pediu pra esperar, né? Não vai dar o marro aqui. Tá, the show began. Agora o show vai começar, será? Vamos ver. Já cantou a bola que o show vai começar, hein? Vai pro Lu e já começou. É punish. Toma o mid. Vê, tamo no new. Tamo no meio da tela agora. Um combo de qualquer um vai pra parede. Vai levar pra parede, é. Boa! Caraca! Mano, ele tá fazendo muito ruim. Curou o ar ali, velho. Ele abaixou. Olha lá. Ele dá um size até abaixa. E rápido. Ele faz o aparelho de 13. Ele tá muito ruim. Ó, mais de uma vez. Por isso que jogar de AK com ele foi, tipo, muito impossível. Porque ele tava abaixando tudo, velho. Ducando tudo, né? Cara, ele tá com esse flash ducks assim, muito... Sim. Um segundinho de ducks, vai volta. E aí o Ifo, ele... Pode ser em 3. Power Clutch. Essa barriga tá tendo milhagem, hein? Acertou tudo até agora. A circunferência ali do Faustão ajudou, mano. Opa, trades. Meu Deus, tá bem truncada por enquanto. Ó, pegou meu... Olha isso, meu amigo. É exatamente o que a gente tava falando sobre esses micro ducks que ele anda fazendo. Vai pressionando muito. E mais um low e 7. Ponte comemorando pra ir pra... Cara, o Luiz Moraes tá imprevisível. Você não sabe quando ele vai fazer o que, velho. Tá muito diferente de jogar ontem. Exato. Tá muito diferente de ontem, realmente, como você falou. Determinação renovada. Tá tranquilo. Então é que vai rolar agora. O Rez vai trabalhando muito bem. O Se-Round tá muito bem pra ele. Acho que ele vai finalizar agora. Não ia deixar ficar de graça, né? A parede tentou trollar ele ali, mas ele falou, não, esse Se-Round é pior. Fez a adaptação ali. Ok. Agora vamos ver se o momentum vira ou se o Luiz vai fazer mais... Faz um speedrun também. É isso aí. Vamos ver se ele consegue pressionar mais. Um trade muito bom pro Luiz Moraes agora. Ficou pra ele mesmo. A gente ficou muito bem agora. Esse dano gigante vira no pé dele. Pressão. Hellsweep. Mais um mix-up e é caixão. Debs interrompendo tsunami kick. O WS4. Boa. Um bloco. Duck Debs vai interromper aí o lowzinho e o Luiz Moraes. Foi pro Luiz. Leva aí. Manda o Rez. A gente tem que elogiar os lows que o Rez tava bloqueando no clutch desde a última partida, né? Agora o Luiz foi terminar de novo.